Agora puxem a alavanca para verem a magia que combina esses três ingredientes de um jeito especial. Um, dois, três, três, três! Muito mais que um ser microscópico, ela transforma malte, lúpulo e água em Amster. A fusão perfeita entre equilíbrio, autenticidade e o sabor de amistadão. O babão! Amistel! 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 U é 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 Amistel! Eu tô emocionante. Que coisa linda! E experiência, obrigado Amistel!